Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria E ensinei matemática, vou ensinar geometria Eometria da putaria é quem mede o cálculo da recessagem Eometria da putaria é quem mede o cálculo da recessagem Tantana, pantana, 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 pica retângula Saroca DJ Michel, tu és zica, irmão Senta na pica retângula e na circunferência da bala do bate Senta na pica retangular E na circunferência da bola do baixo O meu peixe dá chavotado Senta na pica retangular E na circunferência da bola do baixo Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela cita, 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 gostoso demais Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela cita, gostoso demais Na hora da treta Ela sabe como é que faz Na hora da treta Ela sabe como é que faz Ela é profissional Ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo da necessidade Geometria da putaria é quem mede o cálculo da necessidade Tantana, 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 pica retângula Será que é DJ Michel? Tu é Zica, irmão Tantana, 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 tantana Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado